Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. Eu uso a tribuna nesta tarde para fazer um balanço do encontro que fizemos, que se chamou o 5º Congresso Nacional do PDT. A primeira fase foi debatido, os temas de base, no ano de 2012. E, neste final de semana, sexta e sábado, nós debatemos a segunda fase das reformas de base que o Brasil precisa. Então, faço um balanço do que aconteceu nos debates que fizemos neste final de semana com relação aos temas brasileiros, com as lideranças do PDT, nossos militantes que vieram de várias partes do país, vieram aqui para Brasília e passamos o final de semana discutindo. Cerca de 1.500 militantes, chamados de delegados por participarem de uma instância deliberativa do partido, trouxeram dos núcleos de bases dos Estados, dos movimentos sociais do partido e da militância e de lideranças dos municípios brasileiros, as principais demandas da sociedade para a discussão no partido e a sistematização dessas ideias em propostas, que servirão como diretrizes programáticas para os próximos anos, principalmente com relação às eleições que se avizinham para o ano de 2014. Esse trabalho de organização das propostas discutidas em 12 plenárias setoriais e que foram preliminarmente apresentadas na plenária final do V Congresso, no final da tarde de sábado, será aperfeiçoado nos próximos meses e submetido a mais uma apreciação para a votação dos delegados do partido em dezembro, sendo então sacramentado com o conteúdo programático do PDT para as eleições de 2014. Os temas foram educação, saúde e seguridade social, economia, infraestrutura urbana e rural, trabalho, emprego e renda, ciência, tecnologia e energias renováveis, agricultura e meio ambiente, esporte, cultura, turismo e lazer, comunicação, direitos humanos e cidadania, segurança pública e, finalmente, como décimo segundo tema, organização partidária e reforma política brasileira. A síntese desse esforço coletivo reforça a necessidade de uma ampla reforma política, não apenas de uma reforma eleitoral, mas de reformas de base do Estado brasileiro, das instituições e, principalmente, dos políticos, dos gestores públicos. O PDT discutiu as suas propostas para essa reforma, mas entende que ela deve ocorrer com ampla participação popular. Esta síntese está no Manifesto Trabalhista do século XXI, documento que foi lido pelo presidente Carlos Lupe na plenária final, a quem parabenizo pela organização e condução do evento. Aproveito para solicitar à Secretaria da Mesa do Senado que esse manifesto seja dado como lido em meu pronunciamento, conforme cópia e anexo, com a Secretaria da Mesa. Senhor presidente, as principais bandeiras do PDT todo mundo já conhece e elas permanecem as mesmas. São elas o trabalho e o trabalhismo, a educação, a soberania nacional, os direitos humanos e a previdência social. O que renovamos constantemente são a forma como defendemos essas bandeiras diante do contexto social e econômico em que o nosso Brasil se encontra. Nesse sentido, afirmo com convicção que o PDT sai renovado e fortalecido desse V Congresso Nacional. O nosso partido tem uma história que se confunde com as lutas do povo brasileiro e, nesse momento em que a população vai às ruas para exigir mais rigor contra a corrupção, reforma na política, no Estado e nos políticos, bem como melhores serviços públicos, nos alinhamentos com o clamor das ruas para reafirmar os nossos princípios fundadores. Princípios dos quais nunca nos afastamos ao longo dos 33 anos de existência do PDT e de quase 70 anos de trabalhismo e que se mostram atuais e relevantes. O certo é que um partido político, assim como a história, não vive de um passado morto, mas de um passado que respira no presente e se projeta no futuro. Nesse sentido, projetamos um futuro em que o Brasil seja um país líder no cenário econômico, mas também nas liberdades individuais, através de uma educação de qualidade e em tempo integral, com justiça social e a distribuição igual de oportunidades e riquezas. Buscamos nas reformas de base lançadas pelo ex-presidente João Goulart há 50 anos o contraponto para entender o Brasil de hoje e percebemos que elas se mantêm atuais, estão presentes nos cartazes das manifestações e precisam ser apenas atualizadas, o que realizamos nas 12 plenárias temáticas neste final de semana. Como eu já disse, defendemos uma reforma política ampla e com participação popular, onde o plebiscito seja um dos instrumentos para a mudança, não o único, nem tampouco o mais importante. Entendemos que levar apenas esse debate à população é casuísmo. As reformas devem acontecer nas três esferas do poder, tanto no Executivo, quanto no Legislativo e no Judiciário, com a participação de todos e com consulta popular. O PDT, por sinal, há dois anos sugeriu a realização de um plebiscito sobre a reforma política, no momento em que o Congresso fazia uma reforma fatiada que até hoje não foi votada na Câmara. Naquela ocasião, eu apresentei a proposta do plebiscito aqui no Senado e o deputado Miro Teixeira propôs na Câmara e a bancada federal do PDT e a executiva do partido aceitaram uma tese de um plebiscito para definir a reforma política ideal para o povo brasileiro. O plebiscito não atrapalha o debate necessário à luz dos novos acontecimentos. Ele pode ser realizado, mas com regras claras e que a voz da população seja considerada. Esta é a proposta do PDT. No que diz respeito às eleições de 2014, o partido decidiu que irá lançar candidatura própria com cabeça de chapa nos principais estados brasileiros e onde houver uma candidatura forte com condições de alavancar candidaturas proporcionais para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nesse sentido, realizamos o lançamento prévio das pré-candidaturas do deputado federal Miro Teixeira para o governo do Estado do Rio de Janeiro, do deputado federal Vieira da Cunha, para o governo do Rio Grande do Sul, do deputado estadual Major Olímpio Gomes, para o governo do Estado de São Paulo, do deputado distrital Antônio Reguffi, para o governo do Estado, o governo do Distrito Federal ou para o Senado Federal, do deputado estadual Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, ao governo da Bahia e do ex-governador Valdez Góes para o governo do Amapá. A apresentação de candidaturas próprias não é apenas uma luta pelo poder, mas sim uma maneira de ocupar o espaço político para promover as reformas que discutimos no Partido, que foram renovadas nesse V Congresso Nacional. Entendemos que somente com candidaturas próprias é que poderemos expor o conteúdo programático do PDT e mostrar para a população nossas propostas, realizando o bom debate, assim como fez o senador Cristóvão Buarque, em 2006, quando apresentou a educação como uma bandeia do PDT para a transformação social do Brasil. O PDT se orgulha de participar nos últimos anos dos governos Lula e Dilma, garantindo avanços sociais e trabalhistas, mas queremos mais. Queremos mais avanços. Queremos mais políticas públicas para a nossa gente. Queremos escolas em tempo integral. Queremos mais garantias para o trabalho sem discriminação. Queremos mais investimentos em ciência e tecnologia. Queremos o nosso projeto de nação. A candidatura própria à presidência da República é um sonho, mas também temos que pensar nas alianças que possam tornar esse sonho realidade. E este ainda é um assunto que continuaremos a discutir dentro do nosso partido, nosso PDT. Com prazer, ouço o nobre senador Rodrigo Hollenberg, uma parte. Senador Assíguo Gax, eu quero, em nome de V. Exª, cumprimentar todos os militantes do Partido Democrático Trabalhista pela realização deste Congresso nesse momento importante da vida nacional e que homenageou um grande brasileiro, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, sem dúvida, de todos os presidentes que tivemos até hoje no nosso país, foi o que produziu as reformas mais importantes do ponto de vista do nosso país. Nós tínhamos um país agrário que se transformou num país rural, que se transformou num país urbano, a transição para o país urbano, no governo Getúlio Vargas, e tivemos um grande impulso também à industrialização do nosso país, bem como grande parte dos direitos dos trabalhadores brasileiros foram conquistados na era Vargas. Portanto, nada mais justo que o Partido Democrático Trabalhista homenagear esse grande brasileiro no momento em que faz uma reflexão profunda sobre temas relevantes da vida nacional. Nós somos aliados antigos do Partido Democrático Trabalhista, desde o processo de criação, de recriação das siglas, da recriação do Partido Socialista Brasileiro e da criação do Partido Democrático Trabalhista, quando, do retorno de Leonel Brizola, do exílio, a volta à vida democrática, ao processo de reorganização partidária. E, claro, que temos a intenção de estarmos cada vez mais próximos do Partido Democrático Trabalhista, em função das nossas afinidades, discutindo juntos o futuro do país, propondo, formulando propostas claras de políticas públicas que possam garantir efetivamente uma melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Portanto, nós queremos saudar a realização desse Congresso e dizer que, aqui no Distrito Federal, essa identidade existente no âmbito nacional também está muito presente aqui. Nós temos uma grande liderança do nosso campo político no Distrito Federal, exercida pelo senador Cristóvão Buarque, que já foi governador do Distrito Federal, e uma grande liderança como o deputado federal José Antônio Reguffe, que foi o deputado federal mais votado proporcionalmente do país, que é o grande quadro político, além de figuras históricas como o presidente do PDT, Jorge Michel. E nós estamos, sim, efetivamente buscando construir aqui no Distrito Federal e no Brasil uma grande aliança que permita, aqui no Distrito Federal, que possamos resgatar os compromissos com a população, fazer um governo de vanguarda, como foi o governo do então governador Cristóvão Buarque, que infelizmente foi abandonado, compromissos que foram abandonados pelo atual governo. E, portanto, nós temos essa responsabilidade com o Distrito Federal. E, nesse sentido, o PSB e o PDT, juntos, têm procurado construir alternativas políticas para o Distrito Federal. E é claro que essa também é a nossa intenção e o nosso desejo de estarmos cada vez mais próximos do PDT também no plano nacional. Portanto, recebo aqui os nossos cumprimentos pelo Congresso do PDT, na certeza de que ainda caminharemos juntos, muito juntos, em benefício do Brasil e do Distrito Federal. Muito obrigado, senador Rodrigo Hollenberg, pelo seu aparte. De fato, o PDT e o PSB têm caminhado junto aqui no Distrito e estamos conversando com o PSB a nível nacional também e estadual no estado de Rondônia, onde nós temos uma parceria já consolidada em Porto Velho. O PSB é prefeito da capital, vice do PDT. Na segunda cidade do estado, o PSB é prefeito com o Gisvaldo Pires, o PDT é vice com o Marcito. Então, nós temos essa aproximação exatamente pela vontade que nós temos de produzir uma melhoria na qualidade de vida da população brasileira. E isto é muito parecido com as ações do partido PSB de Vossa Excelência. Então, agradeço o seu aparte e espero que possamos caminhar juntos a nível nacional, a nível de estado de Rondônia e também aqui no DF. Nós deliberamos e pedimos para que o Regufe saia candidato ou ao governo ou candidato ao Senado. Entendemos que há um espaço para todos. A cada momento, as pessoas têm o seu momento. Entendemos que o PDT está muito próximo de promover esse entendimento aqui no DF e, com certeza, esse entendimento passará pelo PSB. Tenho a certeza que nós estaremos sempre conversando, dialogando com a liderança do nosso líder maior aqui do DF, que é o nosso senador Cristóvão Buarque, que também está sempre dialogando com Vossa Excelência. No mais, para encerrar, senhor presidente, eu quero cumprimentar mais uma vez o nosso presidente Carlos Lupe pela organização desse V Congresso Nacional do PDT, também nosso ministro Manuel Dias, ministro do Trabalho e Emprego, que teve uma participação sempre muito especial na história do nosso partido, na organização do PDT e, principalmente, nesse V Congresso Nacional, que discutimos temas atuais, temas de muito tempo atrás, mas essas reformas de base que foram discutidas há 50 anos atrás, nós estamos de novo discutindo-as novamente, mas com a realidade do Brasil do momento. Eram essas as minhas palavras, pedindo para fazer parte do meu pronunciamento o relatório final do nosso V Congresso Nacional do PDT. Muito obrigado, senhor presidente.